Música É o desembargador que tá falando? Sim, desembargador O senhor foi enganado por uma cafetina? Tá só chegando essas coisas aqui, como foi isso? Sei, o senhor encomendou uma mulher boa de cama pra eu botar essa noite Aí ela dormiu até tarde e esqueceu de acordar pra eu botar igual o avião Perdeu a passagem O que você quer que eu faça? Trazer essa cafetina aqui Não, desembargador, isso não vai ficar bem Ela vai chegar aqui e vai dizer que você encomendou foi uma mulher, não foi um despertador não Você pediu uma mulher boa de cama, era natural que ela dormisse até mais tarde O senhor ouve a lei, o senhor sabe que essa cafetina não praticou nenhum ilícito Isso é muito pequeno, desembargador, não traga isso pra minha delegacia não, viu? Passe bem Música 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 Música